Grandes mudanças chegaram na nova temporada do Fortnite, incluindo essas grandes novidades no mapa em geral. Mas olha, parece que a gente pode estar esperando novos biomas, novos climas, se pode até chuva e neve chegando no Fortnite ainda nessa temporada, nas próximas semanas. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora a gente vai falar um pouco sobre como tá nevando no Fortnite. Bem, como vocês sabem, tivemos o lançamento da quinta temporada, que trouxe aí o bioma do deserto, trouxe o campo de golfe e trouxe também a área do barco viking. Entretanto, existem alguns detalhes que muitas pessoas deixaram passar despercebidos, acabaram não percebendo de forma, de como isso tá sendo relevante no jogo. Veja bem, se você for na região do barco viking, você pode perceber que o chão dele está coberto com neve. Isso é uma coisa que a gente nunca viu no Fortnite, tanto no Battle Royale, quanto no Salve o Mundo. Isso é uma questão completamente nova, a gente já teve desertos no Salve o Mundo, entretanto, neve é algo completamente novo. É por isso que a galera tá debatendo sobre uma possibilidade de termos uma região inteira coberta de neve. Se você subir em cima da região do barco viking, além de você ver essa neve em cima dos edifícios e da terra, se você subir até a rachadura que está nos céus, você pode ver que está nevando, galera. Está literalmente nevando no Fortnite. É realmente incrível a gente ver esses detalhes, mas olha, talvez esses detalhes estejam apontando algo ainda mais importante. Você pode ver que a gente tem vários flocos de neve caindo, a gente pode ver essa fumacinha caindo, e se você for no bioma do deserto, você pode ver que a rachadura em cima do deserto também está soltando várias fumaças de areia, né? A gente pode ver bastante areia caindo das rachaduras. Então, provavelmente, isso poderia estar levando, talvez, à criação de um novo bioma de neve. O que seria exatamente isso? Olha, parece mais do que um mero detalhe, parece algo bem mais do que uma mera decoração no mapa, para deixar ele relevante. Se você está no bioma dos vikings, você literalmente vê neve, está nevando nessa região do mapa. Então, se a gente tem essa primeira mudança no mapa, se a gente tem esse primeiro clima aí rolando no barco viking, será que nas próximas semanas a gente vai ter, talvez, uma região inteira coberta de neve, uma tempestade de neve, talvez na região do deserto a gente pode ter uma tempestade de areia? O que exatamente pode estar acontecendo? Já foi confirmado que, basicamente, teremos mudanças rolando no mapa do Fortnite nas próximas semanas, devido a alguns vazamentos recentes. Então, a gente se questiona. O que exatamente está chegando? Provavelmente, essas rachaduras vão continuar a surgir, vão continuar a trazer coisas novas, bizarras, interessantes. É exatamente isso que a gente está curioso. Queremos entender o que vai acontecer com essas rachaduras. Será que teremos novas partes de mapas, novos biomas, uma região inteira de neve, tempestades de areia, e chuva? O que vocês acham de ter chuva? Porque, afinal, temos a tempestade que está chegando aí no Fortnite, sempre está fechando a zona segura, e fica a questão, será que a gente vai ter uma tempestade de verdade com chuva e tudo mais? Eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês podem ver, é só entrar no Replay Editor do Fortnite Battle Royale, e você mesmo pode conferir essas rachaduras, soltando tanto neve quanto areia. Outras rachaduras espalhadas pelo mapa, ainda não estão soltando outros vestígios, por isso que a gente está debatendo sobre neve, uma região de neve, e talvez uma tempestade de areia. Porque apenas esses dois biomas tiveram efeitos especiais nas rachaduras. Isso pode significar, provavelmente, alguma coisa, e é por isso mesmo que a gente está tão curioso. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam em relação a essas mudanças no mapa do Fortnite? Seria apenas uma decoração, ou seria um teasing de alguma coisa muito importante que está por vir no futuro? Deixem a sua opinião aí nos comentários, e bora debater sobre essas novidades. Beleza? Lembrando que para mais novidades de Fortnite, você já sabe o que fazer, é só se inscrever aqui na Central, e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. E também, é claro, você pode checar o nosso website, o portalcentral.info. O link está na descrição, e lá você fica ciente das últimas notícias do mundo dos games, filmes e séries. Beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.